Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje eu vou te ensinar a preparar um bolinho delicioso com uma cobertura espetacular. Fica super fofinho e a cobertura fica doce na medida certa. Vem comigo! É uma receita super fácil, ideal para faça e venda, porque é feita no liquidificador. Vamos aos ingredientes. Para a massa, 3 ovos, 250 ml de leite morno, 1 colher de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de ar chocolatado, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico. A xícara medida foi usada de 250 ml. Para a cobertura, utilizamos meia caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga e 5 colheres de sopa de ar chocolatado. Nós vamos começar preparando a massa. Coloque no copo do liquidificador o leite, a manteiga, o óleo, o açúcar, os 3 ovos e o achocolatado. E bata na velocidade 1 até que fique tudo bem homogêneo. Despeje numa tigela e adicione a farinha de trigo peneirada com o fermento. Misture tudo delicadamente e coloque em forma untada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos e prepare a cobertura. Coloque na panela o leite condensado, a manteiga, o creme de leite e o achocolatado. Misture bem e leve ao fogo até engrossar. Aí é só cobrir o bolo assim que tirar do forno. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, inscreva-se aqui no canal. Beijos! E até o próximo vídeo!